Anunciado no dia 6, como novo treinador do Vasco, Maurício Barbieri foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, data que marcou também a reapresentação do elenco Cruz Maltino. 2022 nem terminou e o Vasco já iniciou a próxima temporada. Nesta segunda-feira, os atletas se reapresentaram no centro de treinamento Moacir Barbosa. O primeiro momento é dedicado aos exames e condicionamento físico, mas a principal novidade do dia não eram os jogadores. Com vocês, o nosso novo treinador. Fiquem à vontade e seja bem-vindo, Barbieri. Maurício Barbieri chega ao Vasco com um contrato de dois anos. Os motivos para a escolha do treinador passam pelo futebol ofensivo, com posse de bola e constante busca pelos gols. Mas não é só a diretoria Cruz Maltina que está animada com o novo trabalho. Eu encaro nesse momento como o maior desafio da minha carreira, não tenho receio nenhum de falar isso. Um dos fatores determinantes para Barbieri aceitar o convite foi a presença de Abel Braga no projeto como coordenador. Alguém que tem uma experiência fantástica, então isso pesou muito. A comissão vai ajudar na montagem do novo elenco. Nomes ainda são tratados em sigilo pelo clube, mas entre os jogadores que interessam está Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão com 19 bolas na rede, com a camisa do Goiás. O Pedro teve uma temporada fantástica no Goiás, ficaria muito feliz se a gente conseguisse contar com ele. Além do atacante que está próximo de ser anunciado para vestir a camisa 9, o Vasco também deve anunciar a contratação de Júnior Urso nos próximos dias. O Meia, de 33 anos, estava no Orlando City e chega de forma definitiva. A ideia é que a gente consiga montar uma equipe que seja bastante competitiva. O tempo vai dizer o quanto a gente consegue alcançar mais ou não.